E a gente volta a falar sobre as declarações do ministro da Justiça, Torquato Jardim, que acusou comandantes da PM de envolvimento com crime organizado e desafiou o governo do Estado a provar que ele está errado. Eu converso com o sociólogo José Augusto Rodrigues, um estudioso da violência urbana e segurança pública. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Como é que a gente pode avaliar as declarações do ministro? Olha, eu acho que, sendo muito sintético, uma prova de uma profunda irresponsabilidade no exercício da função pública. Isso é a primeira coisa que eu posso dizer. Ele mesmo falando que era uma opinião pessoal dele, ele no cargo de ministro não pode fazer isso. Ministro de Estado não tem opinião pessoal, a não ser que ele queira comentar com a esposa dele na hora de dormir. Mas ele não sabia exatamente o que estava falando, né? Ninguém tem opinião pessoal diante da televisão, né? A minha opinião pessoal sobre ele é que ele é um político irresponsável. Você acha qual foi o intuito dele? Olha, eu acho que... Chamar a atenção para um problema que a gente... Não, não, desviar a atenção para a própria incapacidade do governo federal, do Ministério da Justiça, né? Em tomar alguma medida minimamente eficaz, efetiva para apoiar os governos estaduais ou federais para lidarem com essa crise de segurança pública pela qual o país passa. Gritar que a casa do vizinho está pegando fogo é uma ótima forma de chamar a atenção. Na avaliação do senhor, a corrigidoria da PM e a Justiça Militar fazem o papel dela de acordo com a sociedade que a sociedade deseja? Olha só, eu acho que ninguém aqui é criança, né? Então, todo mundo sabe como é que era a situação de tráfico político na era pé-Beltrame, na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, todo mundo que, de alguma maneira, está envolvido com essa área, né? Tem consciência da mudança de qualidade no gerenciamento da segurança pública que o secretário Beltrame introduziu. Claro que o secretário não está mais aqui. Claro que não é só a segurança pública, mas o Rio de Janeiro como um todo passa por uma crise profunda que é financeira, mas também é gerencial, né? Mas falar... O que o senhor faria se o senhor fosse o governador do Rio diante dessas acusações? Hoje a cúpula de segurança vai estar reunida. O que o senhor faria como governador? Ah, eu desafiaria a produzir uma intervenção federal no Estado, né? Coisa que a gente sabe que não pode ser feita, porque não há o que fazer... Porque o governo federal não tem os instrumentos para produzir isso. Todos os planos... Mas olha só, a irresponsabilidade do ministro produzindo uma declaração dessas, né? Não significa que o Ministério da Justiça e o governo não estão fazendo nada, né? Por causa do Temer ou por causa da Dilma. A verdade é que há mais de 20 anos que essa agência, que essa necessidade está posta, né? Como urgência e nenhum governo fez nada. José Augusto Rodrigues, sociólogo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Ou seja, todo mundo tem culpa do cartório, né? E agora fica querendo... Obrigado. Obrigado.